Música Estudos demonstram que o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida pode evitar anualmente mais de 1 milhão e 300 mil mortes de crianças menores de 5 anos. Para estimular a prática da amamentação e apoiar mães e famílias no cuidado com seus bebês, o SESC abraça a campanha Agosto Dourado. Durante todo o mês, unidades da instituição em todo o país promovem ações voltadas ao incentivo do aleitamento materno. Além disso, no site www.sesc.com.br, o público encontra dicas sobre amamentação, informações sobre doação de leite humano e pode acessar um vídeo de animação sobre a campanha. Música Música